Nos anos 60, no auge dos imensos motores V8 norte-americanos, a Cadillac deu mais prioridade ao torque do que à potência. E em 1970, a empresa lança o motor 500, um imenso big block com 8.2 litros, sendo o maior motor V8 equipar um automóvel fabricado em série nos Estados Unidos. Ele tinha bloco e cabeçote em ferro fundido, como a grande maioria dos V8 da época, e desenvolvia 400 cv e 76 kgf de torque em dados brutos. Porém, com a crise do petróleo de 1973, a empresa optou por continuar sua produção, porém a potência foi diminuindo. Primeiramente, o motor ficou com 235 cv e 53,2 kgf, e em 1976 chegou aos 190 cv e 49,8 kgf. E a produção do gigante parou em 1977. O modelo que mais usou esse motor foi o Eldorado, que curiosamente tem tração dianteira. O imenso V8 não é tão popular em preparações, porém muitos fãs e caminhonetes equiparam seus veículos por ser muito forte, sendo muito bom para rebocar cargas. Ouçam o ronco do Cadillac 500. Até logo e fiquem com Deus! E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.